Olá, pessoal! Começando mais um vídeo no canal, meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Pessoal, vamos falar dela, gente, uma das desaforentas lá, né, de jardim. Pois é, uma das oxentes de mãe de dois. Gente, a de hoje pela manhã, né, lá no Instagram, estava mostrando aí, né, um pouco da manhã dela. E aí, gente, mostrando que o tempo estava chuvoso, estava meio frio, né, e tal. E aí, imagina, gente, a filhinha dela, mais nova, né, a Lalinha, só de vestidinho, gente, sem nenhum calçado nos pés, sem nenhuma toquinha, sem nenhuma roupa de frio. E o José já foi ao contrário, né, já estava com roupa de frio, só faltava mesmo a sandália, né. Dá pra ver que a menina já está resfriada, ou está entrando no resfriado, ou está saindo, né, gente. Mas, pelo visto, a coisa ali não está muito legal. E aí, gente, depois ela mostrou a cozinha, né, falando que ia dar um jeito na cozinha, que estava tentando criar coragem por causa da água fria. Foi lá mostrar, né, o restante de comida que estava na panela, que ela iria fazer o almoço. E aí, gente, ela mostrou um pouco de arroz, um pouco de macarrão. E depois, se for mostrar uma carne, gente, que me parece que é a carne de boi, que ela colocou aí, né, creme de leite. No fundo da panela, gente, estava um magoaceiro, que parecia que a carne já não estava em bom consumo mais, né. Ela falou que se estivesse boa, ela iria comer assim mesmo, porque ela não é boba nem nada, né. Gente, depois a Di não quer ser resenhada, gente. Depois ela quer mandar o pessoal, né, gente, pra ponte que caiu, né, tomar no col e outras coisas mais, né. Mas mostra, gente, se não quer ser resenhada, apenas não mostre. Porque sabe que a gente está vendo, a gente está de olho e com certeza vai virar resenha, né. Aquela carne realmente, gente, estava aí com uma situação meio duvidosa. Eu só espero que ela não deem pros filhos, né. Não suponho que mais que você achou do vídeo, deixa o like e compartilha. Tchau! Tchau! Tchau.